Seguinte, Camila acabou de postar aí nas suas redes sociais várias fotos e a capa da sua revista Marie Claire, não, tipo, da revista Marie Claire com a Camila Cabelho na capa. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Esse aqui é o Aqui Agora, Aquele Agora, só que comigo, né, porque geralmente o Aquele Agora é só com a minha linda voz. Mas eu resolvi fazer esse Aquele Agora especial pra poder a gente comentar aí sobre todas as coisas relacionadas à entrevista da Camila Cabelho pra revista Marie Claire, sabendo que muitos de vocês, assim como eu, não sabem inglês. Então, assim, a gente pega o quê? Aqueles F6 no Twitter e vai olhar o que é que ela falou, bicho, porque é assim que eu faço. E, bom, primeiro de tudo, as fotos, né, gente? Meu Deus do céu, uma foto mais bonita do que a outra, né? Afinal de contas, estamos falando da arroba Camila Cabelho, né? Super fofa e maravilhosa. Eu achei esse ensaio um dos mais, talvez, misteriosos da Camila. A gente tem umas fotos, sabe? Ela no meio dos matos, adoro. Ela, assim, só o olhar, olha esse olhar, bicho, que maravilhoso, não é mesmo? A capa tá linda também, ela com aquela risadinha meio... Ai, eu não sei se sou santa, se sou demônia... Você é santa, Camila, demônia é a outra. Mas, enfim, eu gostei muito das fotos e, né, sou muito suspeita pra falar. Sobre os assuntos abordados na entrevista, a Camila falou sobre muita coisa, inclusive sobre esse descanso dela, essas feras que ela tá tirando. Ela disse assim, abre aspas... De fato, a Camila ficou muito doente. Várias vezes ficava doente entre um show e outro. Tem até vídeos dela tomando injeção e tal. Existia essa preocupação, né, dos fãs de fazer com que ela comesse e bebesse água e tentasse descansar. Eu sempre falei aqui em vários jornais e vídeos relacionados à Camila dessa minha preocupação também. Eu sempre achei que ela realmente deveria dar uma pausa, sabe? Eu sei que ela tem que aproveitar, né, este momento, né, o momento de Ravenna, o boom que Ravenna deu. Então, eu até entendo o fato dela ter se deixado tanto aí, né, e participar de todas as premiações, fazer a apresentação, emendar a Tua, emendar a Reputation também, enfim. Então, eu entendo por esse lado, né, desse boom de Ravenna. É uma coisa que nem todo mundo consegue. Então, eu entendo. Mas, a gente se preocupa, né, gente? E graças a Deus, deu tudo certo. E agora ela tá descansando. Vamos esperar aí os próximos, né, agora. As próximas eras. Sobre o novo álbum, a Camila disse, abre aspas, Eu sei exatamente quem eu sou e sei o que quero fazer. Não estou pronta para desistir desta voz por outra coisa agora. Né? Fecha aspas. Camila, sobre a produção do seu novo álbum. Então, assim, você vê que depois do primeiro álbum, depois desse grande sucesso, né, de Ravenna e tal, ela já tem uma certa confiança maior, né? Ela já tem até, provavelmente, né, muita gente tá disposta aí a ajudar bem mais do que antes de ela ter lançado o primeiro álbum e tal. Então, depois desse sucesso todo, ela se sente mais confiante. E isso é ótimo para o artista, porque ela tem aí uma certa liberdade também, né? As pessoas começam a confiar um pouco mais. E a partir daí, ela começa a criar. Bem interessante isso. Agora sim, sobre a relação dela com o Matthew. Muita gente tá comentando sobre isso. Ela também falou na entrevista, abre aspas, Ele é tão parecido comigo. Pessoalmente, somos apenas estranhos, bobos e estúpidos juntos. Ele me faz o mais feliz que eu já estive na minha vida. Camila, sobre seu namorado, Matthew. Se eu não me engano, nessa mesma entrevista, ela diz que fica super nervosa quando ela sabe que ele está nas apresentações dela, nos shows dela, quando vai cantar na Vibida Sam e tal. Ela sempre fica bem nervosa. E é isso, gente. Não tem muito o que comentar, né? Porque, assim, vamos focar aqui na Camila, vamos focar na entrevista. Foi isso que ela disse, vamos aceitar, né? Eu tô vendo muita gente comentando no Twitter, né? Falando dessa entrevista, mas focando muito no Matthew. Então, assim, não, gente. Vamos focar em tudo. A Camila falou sobre várias coisas. E, assim, publicamente, né? Ela está namorando o Matthew. Então, assim, vamos ver, vamos lá, né? A Camila também falou sobre seu encontro com a Normani em uma premiação recentemente. E, vamos lá, abre aspas. Acho que estamos todos bem agora, diz Camila Cabeio, com alguma tristeza vestigial registrando-se em seus olhos. Eu vi a Normani no Billboard Awards e nós meio que nos aproximamos uma da outra. Ela se apresentou naquela noite e eu fiquei tipo, oh, como foi? Ela disse, oh, eu estava tão... Ai, meu Deus, eu tô falando oh, oh, é horrível. Mas, enfim. Oh, como foi? Ela disse. Oh, eu estava tão nervosa. Eu estava tipo, no ano que vem você estará totalmente bem. Você está arrasando. Eu estou tão feliz por você. Eu estou tão animada pra ver o que você faz, fez com sua música. Eu disse a ela. No caso, a Camila disse pra Normani. Eu só quero que você saiba. Eu realmente espero que todas nós possamos seguir em frente de tudo. E eu estou genuinamente feliz pelas outras garotas. Espero que você diga a elas que eu desejo a vocês o melhor. E ela ficou tipo, eu estou tão orgulhosa de você. Parece que tudo está totalmente bem. Essa foi aí a conversa entre a Camila com a Normani, a segunda Camila, pra revista Marie Claire. De fato, gente, eu acho que com o tempo, com, sei lá, elas ficando mais maduras e tal, de fato pode acontecer de elas realmente deixarem tudo pra lá e tal. O que eu acho bacana, eu já disse até em vídeo, né, que pelo menos manter uma certa educação, sabe? Não ficar fugindo uma da outra, como aconteceu recentemente, né, da Lauren e a Camila no mesmo lugar e elas não se encontraram publicamente, pelo menos. Então, assim, pelo menos a gente ter isso, sabe? Ter esses momentos, quando tiverem uma premiação, sei lá, se encontrarem, tirarem foto. Eu acho isso bacana até mesmo pra dar um exemplo mesmo, sabe? Eu acho que fica muito feio, muito estranho você ter pessoas que conviveram todo o tempo e tiveram tanto tempo juntas, né, nem se falam, nem se olham. Então eu espero muito que elas consigam resolver o que seja que tenha acontecido, que a gente realmente não sabe, e comecem a viver, né, pelo menos conviver aí nas premiações. Camila também declarou pra Marie Claire, né, abre aspas, Basicamente, existe o eu, que eu realmente sou, por dentro, que é nerd do tipo pessoa introvertida e tímida. E depois a sexy excessivamente confiante, fazendo ótimos movimentos de dança, sendo super atrevida. Camila para Marie Claire. Falando aí meio que, será que ela tá falando de quem é Carla, quem é Camila? Não sei. Mas, assim, de fato, quem foi pro show da Camila, né, quem conseguiu assistir o show da Camila de alguma forma, percebe de como ela se transforma. No Meet, eu encontrei com a Camila, ela é muito fofinha, muito amorzinho e tal, e é uma pessoa. Quando você vai assistir o show, né, você acha assim, nossa, vou encontrar essa mesma menininha, né, no palco. E não é. É uma Camila completamente diferente. Uma performance completamente diferente. E te surpreende. É demais. É muito demais. E pra terminar, Camila também postou aí no seu Instagram, uns videozinhos das entrevistas que ela deu para a Marie Claire. Coisas bem engraçadas. Inclusive, ela tá cantando uma música da Nicki Minaj. Eu quase engasguei. De tão foco que foi. Então, dê uma olhadinha aí nos vídeos. Ehhh. Ehh. Aaaaaaah! 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 Aaaaaaaah! Aaaaaaah! My name is Camila Cabello and I am going to do the Marie Claire Pop quiz. É isso, gente. Mais informações eu vou trazer no Jornal Nacional de hoje à noite. Mas, lógico, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí de tudo isso? O que vocês acharam dessa entrevista, das fotos, da capa? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou! Tchau, vou! E aí